Mesmo depois de procurar os órgãos competentes, tem algum problema no seu bairro que está difícil de ser resolvido? Chame a AraruTV, mande uma mensagem pelo nosso site, pelo Facebook ou pelo nosso WhatsApp. O internauta chamou e estivemos no bairro Alteiro para mostrar o problema dos moradores da Rua Galheiros. O problema do esgoto a céu aberto na Rua Galheiros, no bairro Alteiro, vem piorando com o passar dos anos. E hoje está insuportável para quem convive com ele. O mau cheiro e os perigos para a saúde, além do transtorno para os motoristas que passam no local, fizeram os moradores procurarem as autoridades municipais para tentar resolver a situação. Mas até agora não tiveram uma resposta. É horrível, né? É horrível. E eu já tentei fazer de tudo. Já mandei e-mail para a prefeitura, já pedia candidatos vereadores e nada até agora. Não tem condição, né? As crianças não podem brincar na rua. Uma visita que eu recebi, que o carro ficou com a roda dentro do buraco ali dois dias. Chega um parente com o carro, estaciona lá para cima. Ninguém fica perto dos portões. É, tem que vir andando com chuva, com sol. Minha mãe tem 92 anos. Quando meu irmão vem trazer ela para passar um final de semana aqui, a gente tem que trazer ela na cadeira de roda lá de cima até aqui. porque o carro não pode entrar aqui. E a gente está tentando aí, os vizinhos que estão se unindo para tentar fazer alguma coisa. Apesar que nem todos concordam, né? Acham que é a prefeitura que tem que fazer. Aí um faz, o outro não faz. O cheiro é horrível, está vendo? Não, está vendo não, está sentindo? O cheiro é horrível. E a gente convive com isso aí. Estou pedindo socorro porque o negócio está feio. Está muito feio. A equipe do Repórter Digital está aguardando uma posição da Secretaria de Obras da Prefeitura de Araruama. E vamos voltar em breve para ver o que mudou na Rua Galheiros. E vamos lá.